E aí galerinha, tudo beleza? Estou eu aqui, minha pelarouca, para mais uma luta contra mais um boss aqui em Dark Souls, né? Como vocês podem ver o cenário lá embaixo, lá atrás de mim ali, que é onde fica o boss, né? Esse boss não é tão difícil assim também não, ele é mais tranquilo, né? Só não pode vacilar um pouco, porque se vacilar é morte certa, né? Porque o cenário dele aqui embaixo, aqui ó, como vocês podem ver aqui, é um cenário bem legal, né? Agora a pelarouca está mais sexy, né? Com um corpão mais bonito e tal. Aqui é o status da pelarouca, né? Level 1, como sempre, né? Estou deixando para zerar no level 1. E os meus equipamentos aqui, mais 5, né? Que eu fiz. Agora eu evoluí essa minha chama piramática para mais 15, né? Para dar uma ajuda. E aqui, esse anel aqui, é um anel que ajuda, falou que modifica o rolamento. Mas até agora eu não sei usar esse anel, cara, não sei porquê. Já tentei várias vezes usar esse anel e não sei. Mas acho que eu vou colocar outro anel aqui. Deixa eu ver aqui, eu não vou usar esse anel ainda, porque eu não sei como usar. Vou colocar um anel para aumentar o ataque um pouco mágico, né? Deixa eu ver, eu vou colocar esse anel aqui do dragão. É, eu vou colocar esse aqui mesmo, na lista. Ali como vocês podem ver a marca do solário ali do lado, né? Mas eu vou matar sozinho mesmo. Dá mais uma certa emoção, né? Mas é isso aí, vem comigo, vem comigo e é pelarouco que essa luta vai ser muito louca, hein? Vambora. É isso aí, deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma arma de fogo aqui já, né? Uma resina aqui, uma arma. Aí, ó, o cenário dele é bem bonito. A minha música eu acho também bem legal também. Deixa eu ver aqui. Olha a cena legal, né, cara? Olha lá, é um jacarezinho, coitado. Isso é um pobre jacarezinho, né? Vai ser easy, né? Aí, ó. Pegadinha do malandro, rapaz. Olha o tamanho da criança. O bicho é foda, hein, ó. Rapaz. O cara só mostrou a cabecinha. Olha só um jacarezinho. Olha como você vai ver. Simbosa, violenta, hein, olha. E esse é o Gapin' Dragon, né? Só que na tradução em português, como vocês podem ver aí, dragão escancarado, né? Que loucura, velho. Vamos partir pra cima aqui. Deixa eu mudar aqui minhas... Vamos meter uma hora de fogo, né? Opa. Toma, vamos queimar ele. Opa, aí, ó. Já tá dando um dano. Isso aí, vamos partir pra cima. Vamos usar a bola de fogo grande que fica mais dano. Aí, opa, tá assim, hein? Vamos ultimar. Aí, opa, mais um, mais um, mais uma. Vamos queimar esse demônio. Queima. Queima, demônio. Em nome de Jesus, é mais um, mais um. Foga. Rapaz do céu. Vamos tomar um suco de laranja aqui, né? Porque esse não já viu, né? Ó, o bicho tá vindo, moleque. Ó, o bicho vindo, moleque. O bicho tá vindo, moleque. Corre, pelarouca. Vamos puxar, aproveitar e vou pegar essa armadura aqui, já. É isso. Ó, o bicho soltou um vômito aí, cara. Corre, pelarouca, corre. Corre pela sua vida, pelarouca. Vamos? Caramba, esse vômito aí, eu não sei o que que faz, não, né? Eu não quero ver também. Opa, vamos queimar. Queima? Queima que o poder aqui é louco. Queima, demônio. Vamos matar esse bicho aqui, opa, tá. Vamos mais um, mais um, mais um. Cadê? Ih, acabou as bolas de polo gringo. Vamos na pequena, mas ainda tem sete aqui, opa. Vamos lá. Mais um, mais uma. Aí está. Tamo dominando, tamo dominando a batalha, hein? Pelarouca tá foda. Oxê, rouca, cara. Oxê, o bicho pulou agora. Vamos vacilar agora, vai começar a pelar, tem certeza. Se eu for tá morrendo. Olha ele. O que que ele... Ah, ele vomitou lá de novo. Vamos partir pra cima. Oxê, agora eu entendi porque eu vômito lá. Ele quebra os equipamentos. Tomar mais um saco de laranja aqui. Vamos pegar ele meio de lado aqui. Opa. Vamos lá, menta, não tem single fighter aqui. Vamos partir pra cima agora. Vamos lá. Meio de boa agora, porque não pode vacilar. Se vacilar aqui é morte certa aqui. Vamos dando uma voltinha tranquila, né? Aproveitar que ele não tá fazendo muita coisa agora. Vamos queimar ele agora. Toma. Olha lá, ele meteu a barrigada no fogo. Toma mais uma bola de fogo pra finalizar. Isso. Victory. Aí, eu ganhei a chave da cidade pestilenta. Essa chave aí é pra abrir o próximo... O caminho é pra ir pro próximo boss. Lá embaixo, lá. Fiquei em lugar chato. Odei aquele lugar. Ó, o Pilaroa ficou toda suada, rapaz. A batalha não foi fácil. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. E nos vemos no próximo boss fight. Na próxima luta. Falou. Fique com Deus. E aí, pessoal. Fique com Deus. Fique com Deus.